Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal TT Tech. Eu sou Thaleson Teixeira do site TudoemTecnologia.com e se você está vendo esse vídeo pelo Instagram e ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá no YouTube e se inscreve no TT Tech. Porém, hoje eu quero falar mais uma vez da grande decepção que está sendo aqui a autonomia de bateria do Galaxy S10 Plus, sempre. Levando em consideração que esse aparelho tem 4.100 mAh de capacidade, então era esperado sim uma autonomia muito melhor. Eu já falei isso no canal sobre a autonomia do Galaxy S10 Plus, que é a minha primeira grande decepção com o smartphone. Muita gente duvidou, muita gente questionou porque viu em canal A e em canal B uma autonomia diferente. Mas o meu teste é real, é na prática, usando o smartphone no dia a dia. Então, hoje eu coloquei a prova ele, Galaxy S10 Plus com o iPhone XS Max. Depois de sair aí para testar as câmeras dos smartphones, percebi que quando eu voltei, a bateria do iPhone XS Max tinha muito mais capacidade do que a do Galaxy S10 Plus. E hoje eu criei um testezinho rápido com 10 minutos de pubg, 10 minutos de navegação, incluindo redes sociais, sites. 10 minutos usando a câmera, gravando aí um vídeo de 1 minuto, tirando 30 fotos com cada aparelho e deixando 10 minutos aí a câmera aberta. E por último, testei também com mais 10 minutos de reprodução do vídeo no YouTube. Sempre com o brilho automático e conectado ao Wi-Fi, galera. E o mais surpreendente de tudo é que, após os 40 minutos, os dois encerraram todas as tarefas em exatamente idênticos, 46 minutos após eu tirar da tomada, o iPhone XS Max tinha 93% de bateria restante e o Galaxy S10 Plus apenas 88% de bateria. Mas pasme, o que é mais inacreditável é que aqui a gente tem uma bateria de 4.100 mAh, galera. E aqui, no iPhone XS Max, a gente tem uma bateria de 3.100 mAh, uma diferença aí absurda, uma diferença muito significativa aqui de capacidade. Porém, no final dos 46 minutos aí no tempo total de todos os testes, a bateria do iPhone XS Max tinha 5% a mais de capacidade, mostrando aqui que o consumo do Galaxy S10 Plus está exagerado. Sim, a Samsung precisa rever alguma coisa, tem algum bug afetando o Galaxy S10 Plus em relação à autonomia nesse aparelho aí com o Exynos 9820. É isso, galera. Não esqueça, comparativo completo entre o Galaxy S10 Plus e o iPhone XS Max aqui no canal TT Tech. Por isso, se inscreva. E se você assistiu esse vídeo pelo Instagram, corre lá no YouTube, se inscreve, ative o sininho para, claro, conferir esse combate aqui completo nos próximos dias. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.